Oi, eu sou a Denise e o Denise está chamando. Esse vídeo é para responder a tag retrospectiva literária 2015 proposta pelo blog Pensamento Tangencial. Eu vou responder em vídeo, era para ter colocado no dia 31 de dezembro, mas não deu porque eu viajei logo depois do Natal e agora também estou fazendo esse vídeo correndo porque eu viajo amanhã, então tenho que deixar programados os vídeos, subir os vídeos para poder publicar durante a minha viagem, se der certo. Mas eu quero primeiro gravar esse vídeo rapidinho para poder finalizar 2015. Eu quero também fazer um outro vídeo sobre os melhores livros de 2015 que essa tag acaba não frisando muito esse aspecto. Mas eu acho que achei a tag interessante e resolvi fazer um vídeo aqui rapidinho e responder. Espero que gostem. Eu não vou ficar mostrando os livros porque são muitas questões, então para não ficar muito, muito, muito longo e também como é uma gravação rápida, vamos lá. A aventura que me tirou o fôlego. Eu li esse livro agorinha, há pouco, vai sair publicado só em janeiro mesmo, né, agora em janeiro, não deu para publicar em 2015, o livro da Holly Black chamado Boneca de Ossos. O livro é muito, muito, muito legal e eu vou colocar o vídeo aqui no canal em breve, espero que vocês gostem. Não li nada mais assim de aventura, então realmente esse foi assim no 45 do segundo tempo mesmo. O terror que me deixou sem dormir. Eu não li muitos livros de terror esse ano, inclusive quase nada. Acho que eu posso dizer que eu li só o Branca de Neve e os Sete Zumbis do Fabio Abou, que é sensacional. Adorei, 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 adorei. Já tem vídeo no canal. O suspense mais eletrizante. Não li também muitos suspensos, mas um que eu gostei muito é o Branca de Neve tem que morrer. Eu não me lembro o nome da autora que é muito difícil, mas vou colocar todos os links dos vídeos na descrição. Romance que me fez suspirar. Eu li, assim, alguns romancezinhos, mas nenhum assim tão, 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 tão fantástico por responder tanto essa categoria romance. Acho que a maioria tem um... Vixe, música. A maioria tem uma coisa, assim, mais de engraçado do que... A gente dá aquele romancinho fofinho, né? Mas um que eu achei bem bacana foi o Anjo da Cafeteria e o Projeto Rose, que eu já falei que eu amei. A fantasia que me encantou. Eu comecei a série Whatever After, que é a recontagem dos contos de fadas, uma versão de crianças do mundo moderno, né? Que acaba entrando em cada uma das histórias. E é muito fofinho, muito legal. Espero dar continuidade. Muito legal. Não li também muito fantasia. Gente, eu tenho que ampliar um pouco meus gêneros. O clássico... A saga que me conquistou. Eu não iniciei nenhuma saga, então não dá pra responder essa. O clássico que me marcou. Eu li poucos... Nada. Comecei a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e tô gostando demais. Comecei a ler na Maratona Literária, número 2, tá? Tatiana Feldman. E quero terminar em breve. O livro que me fez refletir. Muito, muitos, muitos livros tiveram essa ótica. Eu li muitos livros sensacionais esse ano. Mais um que realmente me marcou muito, muito, muito foi o Hibisco Roxo. Acho que mamando o negócio. Já tem vídeo no canal. E é... Vale muito a pena. O livro que me fez rir. Cara, teve muito livro legal. Muito livro engraçado. Mais um que... Nossa, hoje tá muito barulho. Mas é que eu não tenho como não gravar hoje. Um livro que eu gostei demais. Foi muito divertido. Foi o Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca. Muito engraçado. Muito legal mesmo. Um livro que me fez chorar. Nossa. Nossa. Eu gosto muito de livros que são emocionais, que são emotivos. E eles me fazem chorar muito facilmente. Sou uma pessoa feita de live. E um que eu devo citar aqui é A Estrela Que Nunca Vai Se Acabar. Que é a menina que tem a ver com a história da culpa das estrelas. É uma história paralela. É uma menina que o John Green conheceu de verdade. E ele tava escrevendo A Culpa é das Estrelas. Então, há aquela situação de homenagem a ela no livro A Culpa é das Estrelas. E a história, o livro, a biografia dela, os trechos das cartas dela, o diário dela, dos depoimentos dos amigos, da família. Nossa. É muito tocante mesmo. Um livro que me decepcionou. Foi um livro que eu li bem no comecinho do ano, que é um livro chamado Só Um Desastre com as Mulheres. Esse livro, eu imaginava que ia ser um livro muito divertido, muito engraçado. Mas nem um pouco, nem um pouco. O engraçado é que o livro anterior a esse, ele inspirou uma série de TV que é divertida. É engraçado, eu não acompanho todos os episódios, mas eu já assisti alguns. Eu achei muito bacana. Que é o meu pai falar cada merda, não é? Na verdade. Ou as merdas que o meu pai fala, uma coisa assim. Oi, Lola. Oi, Lola. Oi, Lola. Não, esse livro foi uma decepção, na verdade. Se não me permite. Olá, Silence. É um livro que me surpreendeu. É um livro que eu não esperava muita coisa, mas que eu gostei demais. Que é o livro do David Wallens, chamado Povó Vigarista. O livro é muito, 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 muito tocante. É muito legal mesmo. É realmente se repensar as relações familiares. É muito bacana. Um livro que eu devorei. Nossa, eu vou citar um livro diferente do meu top 10. Eu quero fazer um vídeo específico sobre os livros que eu mais gostei mesmo. Sim, sei lá, difícil destacar, mas eu tenho que marcar os 10 mais. Então, para citar um diferente dos meus top 10 foram amados, eu vou citar o livro A Vida do Livreiro, que foi um livro que eu gostei muito. Realmente, eu li ele muito rápido. É um livro muito envolvente, muito tocante. Eu tenho algumas criticazinhas que eu acho que poderia ser melhor, mas de uma geral, é um livro que eu gostei muito, muito. O livro que eu abandonei. Esse livro que eu abandonei foi o livro Paris Não Acaba Nunca. Eu não lembro agora o nome da autora, mas acho que é Beth Davis, se eu não me engano. E, na verdade, eu não abandonei ainda pelo livro ser ruim. O livro é interessante, mas o livro eu queria ler, na verdade, porque eu estava com pretensões de uma viagem a Paris, na verdade, até em 2014. E acabou dando errado a viagem, ficou meio embolada a situação. E o livro é bem descritivo a respeito dos locais, dos pontos turísticos, pontos que dá vida do parisiense, não só de pontos turísticos, e realmente aquela valorização de cada pontinho da cidade como uma coisa maravilhosa. E é uma tentação. Só que ficou aquela... Eu gostaria de ler esse livro realmente para poder fazer uma comparação com a viagem, para poder me inspirar a uma viagem, como a viagem não deu certo, eu acabei interrompendo a leitura em 2015. Já tinha adiado 2014, 2015, realmente, tive que suspender mesmo que deu tudo errado. A capa que amei. Nossa, eu leio mais e-books, né, então acaba que a capa perde um pouco a importância, mas eu gosto muito de capas, eu já comprei vários livros físicos pela capa, então, assim, tive que escolher alguns. Esse um que, até injusto, né, falar, é o Pequeno e o Mundo Verde, que é ilustrado pelo Linieres, né, então, é uma graça, né. E o outro que eu achei, ele é bem simples, mas, na verdade, eu achei ele bem fofinho, que é o do Projeto Rose, uma gracinha, eu acho super delicada essa capa, eu acho ela realmente bem romântica, bem fofinha. Então, teve outro, um que eu gostei muito, eu acho que me... caiu. Isso que eu pensei mais quando eu falei de capa, eu me lembrei dos livros meio de terror, que foi o Branco de Neve tem que morrer, ou... é, o Branco de Neve tem que morrer. Não é terror, é suspense. E o Branco de Neve e os Sete Zumbis, também gostei muito da capa. E também o... a menina que não sabia ler, sim. Esse livro é mais suspense do que eu tenho uma versão, um lado meio creepy mesmo, do que é uma coisa mais fofinha. Mas a capa original, a capa original é o repilante, Deus me livre. Deixe-me ver, onde eu parei. O trailer psicológico que me arrepiou, eu não li nenhum nessa categoria também, então, não dá. A frase que não saiu da minha cabeça, não. A frase tem várias, fantásticas, eu li livros maravilhosos, principalmente na Maratona Literária, eu iniciei livros fantásticos, então é difícil escolher. Mas vou citar um do Pensar é Transgredir, da Lia Luft, que é O silêncio faz pensar, arremexe águas paradas, trazendo à tona, sabe Deus que desconcerta o nosso. Com medo de ver quem sou, ou o que somos, adia-se o defrontamento com nossa alma sem máscaras. Eu gosto muito dessa frase, porque eu vejo muito que as pessoas se ocupando, 100% o tempo inteiro, com barulho, com redes sociais, com outras pessoas, E o medo de ficar calmo, de ficar no cantinho, de ficar quietinho. Em determinados momentos, algumas pessoas não têm uma boa relação consigo mesmas. Outras não, outras não realmente gostam da vida agitada mesmo, mas acho que é necessário esses momentinhos pra reflexão, essa semana mesmo que eu passei, semana do ano novo, que eu passei na chácara mesmo, foi bem legal, foi bem relaxante, foi divertida, tava com familiares e amigos, foi muito bom. E tive muito tempo pra refletir. O personagem do ano, eu acho que sim, o Projeto Rose está marcado em várias categorias, e aqui tem o personagem principal, que é o Tom, ele tem a síndrome de Asperger, e ele é assim, leva tudo literalmente ao pé da letra, então ele tem que... Acaba sendo muito engraçado, isso é muito, muito legal o personagem, eu gostei demais. O autorrevelação, nesse ano eu conheci vários autores nossos, principalmente autores brasileiros, mas muitos autores que eu tava lendo pela primeira vez, e um que eu amei de paixão, eu já falei aqui em vários vídeos, foi a Leila Jalou, eu li três livros dela esse ano, que foi Das Cobras Meu Veneno, Minhas Vidas Alheias, esse título é sensacional. E eu sou Indara, e eu ainda tenho mais um livro dela pra ler, ela também falou que tá lançando mais dois outros livros, então assim, é fantástico, é fantástico, fantástico, fantástico. O autor que mais esteve presente entre as minhas leituras, foi não necessariamente por eu ter gostado mais, né, por exemplo, o John Boyne eu li quatro livros dele, e eu não sou grande fã de John Boyne, porque os livros dele são bem fininhos, e eu tenho vários livros dele, então eu fico tentando dar uma chance, realmente, eu li... Ai meu Deus, esqueci o nome do livro, peraí, fica onde está, então, corra, esse ano, Tormento, Dia de Folga e Noa Foz de Casa, lembrei. Noa Foz de Casa ainda vai ter vídeo no canal, os outros três já tem. Da Leila eu li três livros, né, que eu me falei, já citei, e do... A Leila, que eu amei de paixão, né, não deixa dúvida. Do John Green, esse ano eu li três livros dele, que foi o Cidade de Papel, o... Teorema Catherine, e... Onde Está Você, Alasca? Acho que é, Onde Está Você, Alasca? Quem É Você, Alasca, na verdade? Quem É Você, Alasca? Não gostei muito deles, gostei mais do Cidade de Papel, medianamente, e o Quem É Você, Alasca, eu confesso que eu esperava muito mais, Teorema Catherine eu achei... Outro. O gênero literário que eu mais li, em 2015 eu li muito Yang Gadot, realmente, são livros mais leves, são livros divertidos, então são livros que ainda me interessam bastante, mas eu tenho interesse em outros tipos também, né, mas eu olhando minhas leituras, teve muito Yang Gadot. O gênero literário que eu preciso ler mais, realmente eu tenho que colocar isso pra mim. Quero ler mais clássicos, quero ler mais fantasias, e eu tenho a curiosidade de ler terror, e eu tenho a pretensão de ler um pouco mais de terror, no ano de 2015, ou 2016, o ano já mudou. E eu espero que, de repente, em outubro, eu consegui fazer uma semaninha de terror, igual eu fiz na semana de Natal, eu achei bem legal. Melhor livro nacional? Nossa, difícil ler tantos livros sensacionais, que são de autores brasileiros. Como eu falei, eu amei a Leila Jalú, amei os livros da Lia Luft, amei da Cíntia Moscovitch também, então, nossa, é muito, 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 muito livro bom, que é fantástico poder ver que tem tantos autores brasileiros maravilhosos. Tem o melhor livro que eu li em 2015. Cara, eu vou fazer um livro, um vídeo, sobre os top 10, que são tantos livros fantásticos, mas eu tenho que citar um, eu vou citar Hibisco Roxo, um livro que realmente abalou minhas estruturas, um livro que me fez, nossa, eu quero mais, quero mais, e eu vou ler mais. Em 2015, eu li 73 livros ao todo, não é questão de quantidade, que eu quero ler um monte, mas é porque eu tenho curiosidade, tenho interesse por vários livros, então, realmente, acabo aquela fissura de ler mais, ler mais, ler mais, ler mais, mas não tem uma meta, ah, eu preciso ler um monte, eu quero ler, é porque eu tenho interesse de ler. E a minha meta literária para 2016, que é essa, eu falei, não preciso ler 70 e tantos, eu acho que até 50 livros está de bom tamanho, o importante para mim, daria mais ou menos um livro por semana, o importante para mim é continuar lendo, porque mostra, que demonstra que eu continuei cultivando uma coisa que eu gosto muito. Então, às vezes, a gente vai deixando de lado, fazendo outras coisas, ou fazendo nada, e aí tem muito tempo, momentos de ócio que a gente pode ler, que é um momento que a gente precisa esperar, amanhã mesmo viagem, então, vou ficar no aeroporto esperando durante a própria viagem, então, a gente tem que aproveitar esses momentos para ler, e é nisso que eu encaixo as minhas leituras, para poder ter essas experiências fantásticas. Então, essa foi a retrospectiva literária 2015, espero que vocês tenham gostado, acompanhe os próximos vídeos. Obrigada! Obrigada!